Bora mudar de assunto de novo e falar agora sobre goleiro Santos. Ex-Flamengo, negociações avançadas para que ele se torne um atleta do Fortaleza. Há bastante tempo, Santos já havia percebido que o clima para ele no Flamengo era dos piores. Começou a temporada de 23 como titular, chegou a fazer 26 partidas, mas no primeiro momento perdeu a condição de titular por Matheus Cunha e depois virou o terceiro goleiro com a chegada do Rossi, o argentino. Dessa maneira, com o salário alto na casa dos R$600 mil por mês, não havia outra alternativa para o Flamengo do que negociá-lo e o Fortaleza é o clube com quem o Flamengo trata os últimos detalhes, negócio em definitivo. O Fortaleza está adquirindo o atleta para ficar com ele, assinando um contrato longo. Santos que foi titular da campanha ou das campanhas de títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil da temporada de 2022. Boa alternativa para o Fortaleza e o que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentar e avalie. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo repercutindo em informação que veio do jornal O Povo, lá de Fortaleza, no Ceará. Jornal super bem informado, especialmente sobre as coisas de Ceará e Fortaleza. A notícia é de que o São Paulo tem interesse em contratar Bruno Pacheco, o que não me causa estranheza. Dorival Júnior trabalhou com Bruno Pacheco no Ceará em 2022 e ambos, Dorival e Bruno Pacheco, têm o mesmo representante, Edson Codo. Difícil vai se tirar o atleta de 32 anos de idade do Fortaleza. O Lyon tem sido jogo duro na hora de liberar seus atletas. Jogador contratado depois de cair com o Ceará para a segunda divisão, operação de R$ 2 milhões por 80% dos direitos econômicos. O Bruno tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2024, prorrogável por mais um ano. Você sabe que o São Paulo busca um lateral esquerdo depois de perder Caio Paulista, que será reforço a qualquer momento anunciado pelo Palmeiras. A informação que a gente trouxe em primeira mão há cerca de três dias, Fortaleza negociando com o Flamengo a contratação do goleiro Santos e hoje, dia 1º de janeiro, as conversas avançaram muito e o Fortaleza encaminhou a compra do goleiro Santos junto ao Flamengo. O contrato será de três anos. O Santos não queria ser emprestado. Ele só sairia do Flamengo se fosse em definitivo. Fortaleza fez a proposta ao Flamengo. O Flamengo gostou da proposta e está muito próximo de vender o goleiro para o Fortaleza. Veria quais são os valores. Eu fiz um combinado com a minha fonte que só vou falar valor depois que ele me der o ok. E esse ok não veio até a gravação desse vídeo. Então eu vou esperar. Até porque, pelo visto, o valor vai ser bem abaixo daquilo que o Flamengo pagou o Atlético Paranense para contratar o Santos. Porque, pelo que eu estou entendendo, se o valor vazar, o Flamengo pode voltar atrás por conta da repercussão negativa. E eu não duvido. Várias vezes isso já aconteceu. Mas isso é um achismo meu, tá? A fonte só falou assim, cara, espera para o meu ok para você falar o valor. Como ele não deu o ok até a gravação desse vídeo, eu estou respeitando o que a fonte pediu. O que ele me falou, três anos de contrato, e que o goleiro Santos não vai assinar antes do dia 3. Foi um pedido do próprio Santos, porque ele está em férias, enfim, curtindo o casamento. Acho que ele até casou. Posso estar enganado, mas eu não sei de vida pessoal de atleta. Mas pelo que me falaram, é por conta do casamento. E ele pediu para resolver depois do dia 3. Hoje é dia 1º. Então, quarta-feira é dia 3. Então, depois de quarta-feira, a gente deve ter as novidades. E assim que possível, eu falo os valores da venda aqui do goleiro Santos do Flamengo para o Fortaleza. Uma das prioridades do Fortaleza no mercado da bola para 2024, a busca por goleiro está prestes a ser encerrada com um desfecho positivo. O Esportes, o povo apurou que o clube do PC tem acordo encaminhado com o Flamengo para a compra do goleiro Santos, e alinha detalhes com as duas partes para selar a contratação.